A sétima feijoada beneficente acontece neste domingo, dia 17. Para saber mais sobre o evento, eu converso agora com o organizador Bruno Nogueira. Bruno, qual é o objetivo dessa feijoada beneficente? O objetivo é arrecadar fundos para compra de cimento para nós terminarmos o reboco externo da nossa construção, onde é um dormitório que hoje está acolhendo 33 pessoas. Nós já construímos e agora precisa finalizar a parte externa do reboco. Qual o valor da contribuição? É um ingresso de R$ 15,00 e crianças até 7 anos não pagam. As pessoas precisam adquirir com antecedência? Olha, nós já vendemos bastante ingressos, mas nós acreditamos que na hora também vai ter alguns ingressos disponíveis para a pessoa que chegar na hora. O evento terá outras atrações? Vai ter bingo, vai ter música ao vivo, vai ter exposição de fotos dos armadores de lavras e também uma exposição de artesanato. Obrigada Bruno pelas informações. Lembrando que o evento será realizado na Avenida Pedro Salles, localizado na zona norte de Lavras. Marina Raton para Universitária Notícias.